Abertura 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 O Rodriguinho tentou pegar sobra Voltou o Rodriguinho Vai tentar tirar do Gomes Que sai Ficou sem ângulo O Catotos 9 minutos é Primeiro tempo Lá vem Piove Jogou lá dentro Toque de cabeça Seria do Correia Aparece Marlon Manda pra fora Vai pela linha de fundo Tabelinha Recebeu mais uma vez Leva a lateral de área Tenta o cruzamento Jogo aberto Essa bola Vem Piove de cabeça De lateral de área Olha a finta pra lá pra cá, finalização por cima de João Cardos vai pra fora chega ali o Camisa vai entrando o Alain Periortina volta na direita, Domingues levantou Correia de cabeça e a bola na rede gol do Racim em Avejaneta do Cuiabá e o Racim vem de novo, vem de fora Domingues Huerta autocalibrar direita aí garoto, tocou mal distribui com Alcaraz voltou, piove de fora bate por cima do gol de João Cardos do Marcão, olha o Correia olha o Correia, bate Bruno João Cardos espalma defesaça defesaça do goleiro brasileiro João Cardos olha uma ligados, lá vem bola na região de área Marlon de cabeça vai dar sobra Igor Carius tenta chegar Gomes pega ele mostra assim faltou só um tiquinho pra gente chegar o Igor Correia passou pediu ele lançou lá na ponta bola batida João Cardos de novo cresce tira essa bola o goleiro brasileiro olha o Cuiabá chegando Felipe Marques na área bate é travado na marcação foi só falar que o goleiro tava de camarote mais uma vez a sobra vai na região de área vai caindo fora das quatro linhas o Domingues Huerta na proteção na contenção do Marcão o Domingues Huerta vem de fora trabalhou de esquerda Morreia também lá vem Alcanaz direto pro gol do raci bola na rede do Alcanaz olha o Elton levou na região de área PP pro Elton pro Elton pro Elton tocou é bola na rede mas o árbitro acho que não deu marcou impedimento ali do camisa sete brasileiro lançou pra chegada de Arisson Elton pra fazer pra fazer vem o zagueiro corta